Fala galera do Fenômeno Azul, vamos logo para as notícias do Rei da Amazônia, mas antes, se inscreva, dê um like e compartilhe para fortalecer o canal, desde já agradeço a sua colaboração. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Remo. Remo e Tuna fizeram mais um clássico equilibrado pelo Campeonato Paraense, mas desta vez, com um vencedor. Depois de três empates consecutivos, neste sábado, 26-0-3, no jogo de ida da semifinal, o Leão venceu por 2 a 1 jogando no estádio do Souza, em Belém. Os gols da partida foram marcados por Eric Flores e Anderson Schoer, para os azulinos, enquanto Paulo Rangel descontou, mesmo sem chuva. O gramado pesado e ainda enlameado em algumas partes do estádio Tuna Ante atrapalhou um futebol mais vistoso das equipes e deixou o meio campo truncado. O clássico começou pegado e faltoso. As equipes demonstravam até certo grau de nervosismo. Fidelis conseguiu a primeira finalização do jogo aos 2 minutos, mas foi para fora, pouco depois, aos 13 minutos. O atacante Tuna Ante protagonizou o primeiro lance polêmico da partida, quando invadiu a área em velocidade, dividiu com Marlon e caiu pedindo pênalti, que não foi assinalado pelo árbitro. Fidelis ficou revoltado com o lance e reagiu socando o gramado. Em uma reação que resultou em cartão amarelo. O leão só conseguiu o primeiro lance de perigo efetivo aos 24 minutos. Marlon levantou na área e Brenner conseguiu o desvio de cabeça, mas a finalização saiu sem força e facilitou a defesa do goleiro ala. O remo só foi melhorar no jogo após a parada técnica, aos 30 minutos de jogo. Brenner arriscou da entrada da área, aos 40 minutos, chutando por cima, mas com perigo. Três minutos depois, Marlon cobrou falta na medida, mas ela salvou com a ponta dos dedos, aos 48 minutos. Eric Flores enfim abriu o placar. O atacante azulino recebeu de Marco Antônio na área e chutou no canto, tirando do goleiro e deixando o leão em vantagem no intervalo da partida. No segundo tempo, a vantagem azulina durou pouco. Logo no primeiro minuto da etapa final, a Kula conseguiu igualar o placar. Após um cruzamento que acabou batendo no travessão da meta de Vinícius, Paulo Rangel aproveitou o cochilo da defesa remista. Recebeu o passe de cabeça de Léo Rosa e desviou para o fundo das redes. Livre de marcação, com o desenrolar da partida, algumas partes do campo foram ficando mais deterioradas, fazendo o leão e a água investirem mais no jogo aérico. Foi assim que o Remo voltou a ficar na frente. Marlon cobrou falta próximo à linha de fundo e Anderson o show a cabeceou com força, para baixo, vencendo o goleiro Allan fazendo 2 a 1 para os azulinos. Aos 32 minutos, a reta final da partida teve a Tuna ainda tentando o empate, mas o Remo conseguiu administrar o jogo e confirmar a vitória. As equipes voltam a se encontrar na terça-feira 29 de março, no Baianão, a partir das 20 horas. Com a vitória no jogo de ida, os azulinos chegam para o segundo confronto com a vantagem do empate. O Liberal.com, 26 de março de 2022. Valeu Fenômeno Azul, obrigado por se inscreverem e deixarem o seu like. Até outras notícias do Clube do Reno. E não se esqueça de se inscrever nas redes sociais do Clube do Reno.